Bom dia, bom dia. Pé da Serra Construção, mais um dia. Começamos a revistir o chão com esse piso agora da parte da bota da cerâmica. Agora tá ligado, tá decantando ela aí. As pedras aqui agora. Deixa outra bola. Hoje a gente conclui ela, rejunta. E só a próxima agora, que é fazer sua obra, sua piscina, casa, telhado, tudo isso. Deixa eu mostrar aqui se não tá ligado pra vocês verem. Concluímos esse telhado de espinha... Acho que o chão da roda aqui lá. Fizemos a geral, voltamos, pintamos tudo e fechamos no grau. É isso aí. É da Serra Construção. Retorno, restante, rejuntar, hoje a gente entrega a obra. Deus quiser, é tudinho. É isso aí. Entre em contato conosco aí. Se quiser fazer seus orçamentos, fale aí conosco que a gente tá disponível aqui. Aprestar um serviço da melhor qualidade. E agradar o cliente ficar totalmente satisfeito.